Música Descendo na pica devagarinho Música Descendo na pica devagarinho Música Aceita Música 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 O que foi pegando fogo, o que foi pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Saco de verdade, gorgor de verdade Nesse sim, tá pegando fogo Aí eu vou te falar, eu vou te falar É gostosinho, aí Esse, esse, são os meninos E a menina boa, a menina boa É gostosinho, aí É gostosinho, aí Mas eu vou te falar, eu vou te falar Essa é a menina boa, a menina boa Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo